Abertos todos os dias, o horário sem horas, voltamos ao lugar que a água lavou as memórias. Passou uma simples tempestade, realmente as rajadas de chuva, quando o céu chora. E quero teus olhos notar que é vivo, e veio a explosão do sol, e sentes as últimas gotas de água escorregarem pelas folhas verdes da bananeira. Atravessar a estrada de fontes de teus pés, de teus caminhos, mapas do teu destino. Tenho saído na escuridão da noite, sobre nuvens. Vejo as estrelas que estão de azul, montes jogos de damas com elas. Tremo quando me enfrentas, em sonhos. Agarro-me o teu coração debaixo dos lençóis. Bato-me no peito e na cara, imaginar-te.